E agora eu volto aqui com o Filó Frigo, que participou hoje do Cantinho D'Art do Artesanato. Continua pintando, né Filó? Nossas asinhas quase prontinhas, vamos finalizar essa? Vamos, vamos sim. Porque daí nós vamos aprender a finalizar a nossa borboleta. Isso, olha. Então a gente coloca... Continua com o lilás aqui. Vamos passar o lilás nos lados, nos laterais. Lembrando que essa daqui eu quero deixar um pouquinho mais clara que a maior. Então eu venho com o mínimo de tinta. Vou pegar o azul, só dar uma sombreada, bem pouquinho. E puxo. Ó. Vou colocar o mínimo aqui, ó. De azul aqui, só no lado. E aqui, deste lado. Pronto. Agora o corpinho dela, né Tati? Que seria interessante falar, não seria? Vamos fazer um? Vamos. Então eu vou pegar um pincel mais curtinho. Então eu vou pegar azul marinho, olha. E eu vou fazer assim. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Vou pegar aqui. A filó vai pintando o corpinho da nossa borboleta. Enquanto isso, deixa eu aproveitar e mandar alguns beijos. Eu encontrei uma pessoalzinha super animada esse fim de semana no evento que teve em Campinas. Gisele, beijo pra você. Marilza, Marinalva, Sarai. Sarai é uma graça. Uma senhora fofa demais. Um beijo, Sarai. Lucimara, Silvana. O Quintinho também tinha lá um telespectador do Mulher.com. Abraço, Quintinho. E a Valéria. Essa turma, a mesa estava animada, fazendo muita arte. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu coloquei aqui, então, azul marinho e eu vou colocar só um pouquinho do branco aqui, Tati. Legal. Aí, eu vou fazer anteninha. Você quer ver? Então eu vou pegar um pincelzinho lá, ele zero. Então, um zerinho mesmo. Bem fininho, olha. Quando você prepara o pincel fininho, Filó, muita gente está pedindo para a gente mostrar aqui em detalhes os ursinhos. Então, está aqui os ursinhos que você tanto pediu, mandou e-mail. Temos aqui diversos modelos, diversas cores. Lindo também o trabalho. Mas aí a dica, a orientação da Filó, se você de casa gostou do ursinho, mas começa com a borboleta, principalmente para quem está começando a fazer pintura, a borboleta você vai praticando, treina, que o ursinho demanda aí, né? Um pouquinho mais de prática, cuidado na hora de fazer. Então, começa pela borboleta e depois tem o ursinho. Inclusive, no site do mulher.com, temos diversos temas, né, Filó? Várias aulas com a Filó Frigo. Esse risco da borboleta eu vou deixar para você colocar no site, tá bom? Ah, legal. Obrigada, Filó. Então, agora eu vou fazer a antena da borboleta, olha. Então, eu vou pegar o pincel zero, vou puxar, olha, sem fazer risco, sem fazer nada. Então, é importante que ela não risque isso aqui, não, que ela faça a mão livre, porque fica melhor. Aí eu vou fazer a pontinha da antena. Ó, tá pronto. Aí eu quero fazer aquelas manchinhas que tem na borboleta. Então, eu vou vir só assim, ó. Aqui, puxo. Coloco aqui também e puxo. É como se fosse uma bolinha, mas não precisa ser tão certinha, né? Não. Não. Olha, aqui no caso tá muito. Então, o que eu vou fazer? Tiro um pouco o excesso. Volto aqui novamente. Venho aqui. Pode ver que o pinguinho, aqui que tá um pouquinho mais grosso, dá pra esparramar em tudo. Aí eu vou colocar o branco só na luz, ó. Uma coisinha de nada. Que a gente coloca. E agora a gente vai falar um pouquinho como é que ela vai fazer esse efeito do acabamento, Tati, aqui da lateral. Tá. Então, você lembra que na aula passada, eu fiz todos os riscos a lápis, né? E eu falei pra elas que não faça isso direto com a tinta. Então, com o mesmo pincel que eu fiz o corpo da borboleta, então eu vou fazer essa lateral. Que jeito que eu vou trabalhar, olha. Então, como é que a ideia dela é lilás com azul, eu vou vir assim, com o pincel bem, que ela tem ela bem assim, ele tá bem pouquinho mesmo, ele tá quase em nada. Não faz muito com o filete, que não dá muito certo. Então, eu vou vir aqui, ó, com o lilás. Faz calma. Começa assim aqui, ó. Fazendo. Vou já dar um sombreado com o azul pra ficar igual a borboleta. Tem que, tudo tem que ter uma harmonia. Olha. Coloco o branquinho no meio também, pra não ficar aquela coisa carregada e pesada. Se ela ficou um pouquinho grossa, não tem problema, porque na hora que eu for cortar, eu tiro na tesoura. Quando eu vou fazer essa ponta aqui, Tati, olha. Então, eu venho aqui primeiro, olha. Já passo o azul aqui. Venho nessa borboleta. E isso eu vou fazer na borboleta inteirinha, a volta toda dela. Venho com o branco, continuo. E pronto. Dou aqui uma sombreadinha com o azul e pronto, olha. E faço esse lado. Aí, depois que ela fez isso em toda a borboleta, Tati, agora que eu vou lá explicar pra ela a hora de passar a termolina, tá? Então, ela vai ter que aguardar a secagem primeiro, Tati. Quanto tempo de secagem? A pintura, ela seca rápido, ainda mais quando tá assim, tá um dia quente como hoje, ela seca rápido. Ela pode pegar, pôr assim num lugarzinho que bata um ventinho, numa área dela. Secou a pintura, ela já pode vir com a termolina leitosa. O que que ela vai fazer? Ela vai pegar um pincel dela largo, um pincel mais velho. Ela vai molhar na termolina e ela vai vir desde lá da ponta, assim, Tati, olha. Ela vai pegar o pincel metade pra dentro da pintura e metade pra fora. Então, ela vai molhando na termolina e ela vai passando termolina aqui, ó. Tudo aqui em volta. Toda em volta dela. Aqui também e vai até lá na ponta. Passou a termolina, ela vai guardar a secagem, que a secagem dela é rápida. Aí ela pode pôr até no sol, pôr num varalzinho lá que vai secar rápido. Secou, Tati? Nas duas, três horinhas. E menos. Menos. Menos, Tati. Menos. Aí, o que que ela vai fazer, ó? Ela vai pegar uma tesourinha, essa tesourinha que parece um... Ela é bem pontudinha, esqueci de trazer a minha. E ela vai vir cortando, ó. Corta tudo. Pega até um pouquinho da pintura, ó. Corta toda ela, ó. Cortou. Ela vai vir no avesso. Ela vai passar a termolina novamente, toda a beirada. Nada de passar termolina em cima da pintura. Só na beiradinha. Mesmo depois de cortada? Mesmo. Passa de novo a termolina. Isso. Só aqui na beiradinha, no avesso, tá? Aí, depois que ela fez isso, ela pode deixar assim, Tati. Vamos supor que ela não quer colocar o bordado. Ela pode deixar só assim, ó. Tá vendo, ó? Olha a ideia que eu também dou pra elas, olha. Ah, Filó, eu não posso colocar o bordado porque vai encarecer a minha fralda na hora de eu comercializar a fralda dela. Ela passa só um passa-fita, fitinha e passa o viés. Mas eu indico que ela faça essa ideia aqui, olha, de colocar o bordado em inglês. Fica lindo, né? Com passa-fita. Essa ideia aqui, eu até queria passar isso pra elas. Isso vem em oração, Tati. Não foi uma coisa que eu falei pra você. Eu vi com alguém e veio em oração. Eu tava rezando e Jesus me mostrava muito. E agora você dividindo, né? Dividindo, é. E no mesmo dia que veio em oração, no outro dia eu tava no programa. Então foi uma confirmação, né? Exatamente. Então, Deus me deu e aqui eu tô pra... Dividindo. Pra dividir com o próximo. Vamos mostrar o viés também, Filó? Não tem segredo, que inclusive já costura sabe, mas é aqui, ó gente, esse acabamento na lateral. É. Você coloca por último. Por último, isso. É um viés largo, tá? Perfeito. Aqui ela vai... Aqui, Tati, olha, é bom eu passar isso pra ela, ó. O bordado, ele tem uma largura aqui, mais ou menos, de 8 a 10 centímetros. E aqui ela emenda o bordado com uma tira de tecido. Depois ela vem aqui com um viés pra dar o acabamento. Ela coloca isso embaixo, aqui, e vem com uma passafita dando o acabamento. Olha que ó, como ficou atrás, Filó? Olha. Ah, fica ali, perfeito. Fica ali, olha. Tudo embutido, ó. Ah, que é a emenda com o tecido que você comentou. Isso, é. Essa aqui é a emenda com o tecido. Porque se eu colocar um bordado muito largo, vai encarecer meu trabalho e não vai ter como eu comercializar. Adorei. Filó, pra terminar, eu vou pedir pra gente colocar os contatos da Filó Frigo. E algumas pessoas perguntando, provavelmente, acho que elas perderam a nossa primeira aula em relação ao tecido. Lava antes ou não lava antes? Não lava, não. Não pode lavar, né? Não se lava, porque se lavar, não vai dar essa delicadeza, Tati. Não lava a fralda, tá? Então, uma dica especial. Fralda de qualidade, não pegue aquela primeira fralda que ela vê. Obrigada, Filó. Nada bem. Pra nossa segunda aula, para os iniciantes, muita gente pedindo, querendo começar a pintar a fralda. Então, primeira aula, as primeiras dicas da Filó já estão no site do mulher.com. Essa a gente vai tentar disponibilizar essa semana, não mais tardar, na semana que vem estará junto com o molde, tá bom? Obrigada.